O TRE já iniciou a convocação de mesários para as eleições de outubro. No caso da décima zona eleitoral, cerca de duas mil pessoas serão convocadas para atuarem na Zona Norte e outros dois municípios. Os mesários serão treinados antes das eleições. Eu vou conversar com o Francisco das Chagas, chefe da décima zona eleitoral, e vai trazer mais detalhes para a gente. Vocês já iniciaram esse processo para as eleições de 2024, justamente com o chamamento, com a convocação desses mesários. Exato. Este ano é um ano eleitoral. Teremos eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores. E é essencial que tenhamos mesários em número suficiente. Então, para isso, a décima zona já iniciou as convocações e está em contato. E a gente alerta aos mesários que já trabalharam que fiquem atentos ao telefone que a gente tem ligado, mandado WhatsApp, já encaminhando as cartas de convocação. Agora, as pessoas interessadas em trabalhar nas eleições podem procurar o cartório eleitoral? Quem nunca trabalhou nas eleições, mas tem interesse em trabalhar, procurem os cartórios eleitorais que a gente já encaminha com a sua carta de convocação. Existe alguma penalidade para quem não atender ao chamado da justiça eleitoral? Fico alerta para os mesários ficarem atentos ao telefone, porque se não atender ao chamado, há sim penalidades, inclusive com pagamento de multa. Assim como existem também benefícios para quem vai trabalhar nas eleições. Sim, são uma série de benefícios. Acredito que o primeiro é, sim, contribuir com a democracia e com toda essa organização das eleições. Depois, temos a concessão de folgas pelo período trabalhado, além também de isenção em taxas de inscrição de concursos públicos estaduais do Amapá. Agora, todos os mesários irão, é claro, passar por um treinamento. Isso, os treinamentos, eles estão sendo agendados e antes das eleições, por volta, acho que até setembro, já teremos treinado todos os nossos mesários. Quais os critérios para quem quer trabalhar como mesário? Para ser mesário, o eleitor precisa ter mais de 18 anos, ter interesse e disponibilidade e não ter qualquer vínculo com candidatos ou pré-candidatos. Basta procurar o cartório eleitoral no expediente normal? Isso, basta nos procurar no horário do expediente das 8 às 14 horas, de segunda à sexta-feira. Muito obrigada pelas informações. Eu fico por aqui, é com você no estúdio. Obrigado por aqui, é com você no estúdio. Obrigado por aqui, é com você no estúdio. Obrigado por aqui. Tchau.